De Portugal, tem importadoras especializadas nisso que fazem importação e você traz adrenalina autoinjetável para ser utilizado durante uma reação de uma crise de alergia alimentar grave ou qualquer outro tipo de alergia grave, tá? Mas é importante nós deixarmos claro que no início do primeiro sintoma de alergia alimentar grave tem que levar imediatamente para a emergência, porque o que vai salvar a vida daquele paciente é a adrenalina antihistamínica, não vai salvar... A nossa emergência aqui é a UPA, né? Levar direto para a UPA. Direto para a UPA. É botar dentro do carro, levar imediatamente, porque o paciente vai ter muito pouco tempo para chegar lá e fazer adrenalina, que é o remédio que vai salvar. Antihistamínico não salva, corticóide não salva, o paciente pode até fazer o uso, né? Isso não é contraindicado caso ele já tenha uma receita de um médico, né? Indicando o que ele faça. Mas o que vai realmente salvar, e é bom a gente enfatizar isso, é a adrenalina. Adrenalina que salva, entendeu? Então, por isso que isso tem que ser feito ou pelo autoinjetor, que pode ser prescrito pelo seu médico, pode ser importado de Portugal, porque a bula vem em português, ou através de um posto de saúde. Como é muito difícil você importar, como o remédio é muito caro, muita gente na justiça pedindo esse remédio, então realmente a opção para a grande maioria dos brasileiros ainda é a unidade de emergência, né?